Aí a gente vai com toda certeza comer muito chocolate, só que nada melhor do que conhecer de uma forma bem educativa, bem divertida, a história do chocolate. Quem foi conhecer pra gente, quem vai mostrar pra gente é a nossa repórter Mirim, Vitória Cavalcante. Veja aí. Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa deliciosa. Esse daqui é o cacau. Você sabe o que o cacau faz? O chocolate. Agora vamos descobrir como ele é feito. Gente, essa aqui é a Tia Chocolinda. Oi Vitória, tudo bem? Bem-vindo ao Choco Mundo, o mundo do chocolate. Cacau dá o ano inteiro? Sim, Vitória, ele dá em todas as estações. E sabe, um cacau, ele tem que ser a partir de 20 a 40 sementes. Sabe quantas barras de chocolate dá pra se fazer com um cacau só? Quantas? Sete barras. Aboquei-me Aboquei-me Vitória, aqui é o mundo asteca. E esse aqui é o imperador Montezuma. Ele é o imperador do chocolate. E ele vai contar pra você toda a história do chocolate. Oi, tudo bem? Tudo bem, Vitória. Como é que surgiu o chocolate? Bom, Vitória, pro meu povo, povo asteca, o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, é um presente enviado diretamente do nosso grande deus asteca. Nós pegávamos a semente do cacau e misturávamos ela amassadinha com água. E nós fazíamos aquela mistura, que era a nossa bebida dos deuses, era o nosso chocolate, que era muito forte, muito amargo, porque o cacau é uma fruta de gosto muito forte. Então era bem diferente do chocolate que vocês comem hoje. Se ele era amargo, como é que ele ficou doce? As sementes do cacau eram muito valiosas no meu império. E com as chegadas dos espanhóis, eles perceberam isso, porque as sementes do cacau nós usávamos até como moeda de troca, que seria o dinheiro. Então os espanhóis levaram as sementes do cacau também e começaram a fazer aquela mesma bebida. Só que pra cair mais no gosto europeu, eles acrescentaram açúcar. Oi Vitória, tudo bem? Eu sou a Tia Kitty. Antes de mais nada, vamos colocar essa toquinha, porque ninguém gosta de comer chocolate cabeludo, não é verdade? Essa maquininha aqui, ela chama Planetária. Ela serve pra fazer agora na Páscoa os ovos e em épocas normais ela faz aqueles chocolates que é um bichinho e é oco por dentro, sabe? Então, porque conforme ela gira, todo chocolate, ele vai se espalhando e fica igual por todos os lados. Quantos chocolates são feitos aqui por dia? Aproximadamente mil bombons são feitos aqui, mas agora, na época da Páscoa, fica bastante chocolate pra fazer, porque todo mundo quer ganhar ovo de Páscoa na Páscoa, não é verdade? Então, acho que a gente pode fazer o chocolate agora, você não acha? Então, vamos lá sentar. Eu tô toda amusada de chocolate aqui e eu quero agradecer. agradecer a eles, porque eles vão mostrar tudo sobre a fábrica de chocolate, a história do cacau e do chocolate. Obrigada, gente. Obrigada a você, Vitória. Muito legal, né, gente? Você quer conhecer a Chocomundo? Tem um site aqui, tá? www.chocomundo.com.br Tchau, vai ser um site aqui. Tchau, tchau.